Ih, é bonito, hein? Ih, tem mais de um. Ih, tem mais de um. Eu não vou aguentar levantar, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Peta ferro. Saiu. Tem gente na beirada. Peta ferro. Meu Deus do céu. Uhul. Ai, ai, caraca. Aê, que isso, hein? Aê, pessoal. Isso, ela tá com rosada. Minha tarrafada, hein? Show de bola, ó. Só alegria, hein? Tamo junto, hein? Vamos tirar o peixe agora. Tem duas médias que vai pra vida e duas rabo-rosa que dá pra levar, galera. Tamo junto, hein? Começando, hein? Hoje o dia promete, hein? Hoje o dia promete. Vamos lá. Vamos atrás do peixe. O que comeia? Matinho. 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 Vamos atrás do peixe, galera. Vem, vem. Vamos na fé que vai ter peixe. Vamos na fé. Bateu, bateu, bateu. Vem, vem, vem. Com calma, com calma. Cuidado. Tá ansado, hein? Vai gravar pra não sair, né, amor? Ó, ó. Aqui. Já veio um peixe aqui, ó. Já veio um peixe aqui grande. Aí, tá vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vem, 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 vem. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem. Eita. Vem, Lili. Vem, vem perto, Lili. Ali? Vem perto, vem perto. Meu Deus. Gente, é um cardume gigante. Eu não vou aguentar levantar, não. Meu Deus, Beto. Eu não vou aguentar levantar, não, gente. Calma, calma. Gente, eu não vou aguentar levantar isso, não. Tá muito peso. Meu Deus, Beto, Beto, Beto. Como ali, ali tem um lugar pra sair. Meu Deus do céu. Galera do Instagram, do YouTube, do Kawaii, fortalece a gente, hein? Fortalece a gente. Olha o peixe aí, ó. Olha o peixe aí. E falo pra vocês, ó. Sai do sofá. Vem pescar, ó. Ó, olha aí. Olha aí. Beto do céu, muito peixe, Beto. Meu Deus do céu. Papai do céu, pessoal. Ih, eu acertei o cantinho, viu? Papai do céu, você é fera. Um beijo, um beijo, um beijo pra comemorar. Você tira onda. Liliane que falou, tá, gente? No cantinho. Eu falei assim, vou pro meio ou vou pro canto? É, vai pro canto. Meu Deus. Caramba, já pode ir embora. Filé do almoço tá garantido. Galera do céu. Pô, meu Deus do céu, senhor. Obrigado, senhor. Feliz aniversário, Gino. Gino de Floripa. Tomo junto, hein, Gino. Gino, desde o início aí, fortalecendo. A gente agradece carinho, apoio, atenção. E agradece também a vocês que têm fortalecido aí o canal. Levanta aí pra gente ver. Pelos comentários. Pô, tem mais de 50, hein. Tem mais de 50. Caramba. Como é que não vai fazer emoção com isso aqui? Pô, galera. Me desculpa aí se às vezes eu me excedo. Mas olha aí. Olha a quantidade de peixe. Meu Deus, não dá pra não ter emoção, não. Olha aí. Olha aí. Uma tarrafada. Essa quantidade de peixe. E aí, galera, o tamanho. Olha o tamanho. Paulo Chiba, vem pescar a sua tarrafa aí, ó. Olha o resultado aí, ó. Sua tarrafa. Olha o chão, Paulo. Só bonita, só bonita. É, galera. Posso deixar embora. Veio um tamanho bom. Veio aqui. Olha. Não estão aquelas pequenininhas, não. Meu Deus. Aí, pessoal, ó. Uma boa parte desse peixe aqui a gente vai soltar, ó. Já separei algumas aqui. Normalmente, peixe de menos de uma chave pra baixo a gente solta, né, amor? Isso. Apesar de ser tilapia, um peixe invasou e tudo mais, mas a gente sempre faz isso. As menores vão crescer mais. As menores daqui a dois meses vão estar com mais de palma e aí é o momento certo da gente pegar, ó. Todas com uma chave ou menos de toque. Agora essas bonitas assim, né, amor? Essas bonitas assim tem que ir pro saco, né? Essa vai fazer um filézinho. Essa vai pro filé, vai pro frito, vai pra Laurinho. Aí, Felipe, o filé tá garantido. Aí, Felipe, olha o filé aí, ó. Aí, o peixe tá aí, ó, Felipe. Bora. Bora, Lili. Olha a alegria do pescador, galera, quando a esposa vem. Acerta até cardume. Olha a alegria do pescador. Ele parece que bateu, mas tá muito agarrado a tarrafa. Vamos ver. Vai com cuidado, então. Ó, ó, ó. Bateu, 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 bateu. Vem, vem. Será que é tainha agora? Não sei, vamos ver. Tomara. Quem sabe? Ó, 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 ó. Ih, é grande, é grande. Meu Deus. É cardume? É cardume, gente. Meu Deus, de novo. Galera, aqui, ó. Olha. Eita. Olha. Lili. Meu Deus. Lili. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. É muito peixe. Meu Deus. Onde é bom tirar esse peixe todo, Lili? Ali, ali, não tem outra? Não tem, não. Tem ali, uma saída ali, ó. Tem? Tem não? Ih, não, era lá atrás mesmo. Caramba. Vai ter que entrar dentro do mato. Não dá pra tirar esse peixe todo na água, não. Pessoal, olha aqui, pessoal. Meu Jesus. Meu Deus. Só Jesus, gente. Meu Deus do céu. Só ele pra fazer uma coisa dessa. Ai, meu Deus. Pô, eu ainda falei, Lili. Vou aqui, vou dar na frente. Vou dar aqui na frente. Acertou. Gente, a gente vai ter que andar um pouquinho. Assim vai ser melhor pra mim andar, ó. A gente vai ter que achar um local pra ver. Porque a tarrafa vai agarrar naquela vegetação lá nos galhos. Vai acabar com a vida. Meu Jesus. O que que é isso, gente? Será que tem peixe? Será, gente? Ih, rapaz. Tu achou o cadulho mesmo, hein? Gente, tô aqui com o nosso amigo. Qual o seu nome? O Lisão me furtado. Ah, o Lisão. Eu lembro deles comentários. Tá sempre comentando os vídeos. Tá aqui pra gente. Obrigado aí pelo apoio, carinho, atenção. Eu te agradeço. Galera, a gente já deu uma tarrafada de emoção. A gente já deu uma tarrafada gigante. Ali já pegamos um cardume é suficiente pra gente. Esse outro cardume aqui é do nosso amigo, ó. Uuuuh. E ele faz um trabalho bacana, que é distribuir lá na comunidade, pras pessoas que precisam. Então, meu irmão, você tem o nosso respeito, o nosso carinho. Vamos junto. Obrigado por tudo. Com certeza. Vamos tirar peixe agora? Vamos tirar o peixe. Tem bastante peixe pra tirar. Você vai aproveitar a oportunidade e dizer que eu conheci ele, pra depois conhecer o Chivas, que é outro amigão também, ó. Paulo Chivas, ó. Olha a tarrafa aí. Olha aí. Olha aí a tarrafa. Ih, o peixe pulando ali atrás. Vamos lá, amor. Vamos tirar esse aqui. Deixa eu te ajudar. Eu seguro, você vai tirar. Foi como eu queria. Mas vamos lá. Quem sabe? Quem sabe que merece que tá o peixe grande. Opa, opa. Bateu. Bateu. Bateu, Lili. Ih, Lili. É muito? Muito. Eita. Rapaz. Eita, galera. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Aqui. Ó. Olha aqui. Quem veio pescar hoje se deu bem. Olha. Galera. Só escolhida, hein. Só bonita. Só tem bonita. Só escolhida, ó. Se a gente pegou mais... Das 100 que a gente pegou. Se a gente pegou mais 20 pequenas, né, amor? Uhum. Só escolhida, galera. Olha aí. E veio o toco também. Ai, meu Deus. Tá pesado. Cuidado. Opa, 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 opa. Vem, 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 vem. Bateu, 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 bateu. Opa, bateu. Cuidado. Ó, ó. Tá vendo? Não. A puxada? Tremeu, tremeu, tremeu. A puxada que tá dando ruim. Ih, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem muito. Tem muito. Meu Deus. Ih, tem galho também. Mesmo com galho. Caramba, só bonito. Ai, meu Deus. E aí, galera? Ó. Ó aí. Ó o galho, ó. Tem galho, mas tem peixe. Tem galho, mas tem peixe. Teoria de Jorginho, hein? Jorginho pescador. Tem galho, tem pedra, tem peixe. E aí, o resultado aí, ó. Olha aí o resultado. Show. Será? Tilápia. Hoje é o dia da tilápia. Hoje é o dia da tilápia. Hoje não tem tainha não, Betão. Galera, gente. Betão tá atrás da tainha, gente. Ele tá tentando. Não, essa vai vir. Essa vai vir a tainha. Essa vai vir a tainha. Mas hoje só tem tilápia. É, galera. Mas a gente sabe que tem dia que tem tilápia e tem dia que tem tainha. É difícil o dia das duas, né, amor? É. Mas às vezes a gente até encontra. É, mas hoje tá muito tilápia. Mas hoje é muita tilápia. Então a tainha não vai encostar. Não agora, né, pode até encostar à tarde. Mais tarde, né? À noite, né? Mas agora, de manhã, definitivamente a tainha não vai encostar. Bora! Bora, cara do peixe! Ih, amor, ressolhou aqui, ó. Fez um reboliço aqui na água. Eu também. Tá rebolindo. Opa, opa, opa. Que batida! Ih! Que batida bonita! Ih, tem galho. Tem galho, ó. Mas vamos lá, deu uma batida. Ih, mas tem peixe. Deu uma batida bonita. Tem bastante peixe. Amor, deu uma batida bonita aqui. Tem que tirar o bairro. Ih! Olha, galera. Olha! Meu Deus! Gente, gente. Muito bem, gente. E aí, pessoal, olha. Pra encerrar? Encerramos. Pra encerrar, matar a fada de respeito. Obrigado pelo apoio, carinho, atenção, comentários de todos vocês. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Beijão, Liliane. Hoje não foi ela que acreditou na ideia, não. Eu que acreditei na ideia dela. Falou assim, ó. Vamos pescar hoje, que hoje vai dar bom. E aí, ó. Qual o resultado aí, ó. Muito bom. Graças a Deus. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado pelos comentários, apoio, atenção. Tamo junto. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijão em Laurinha, hein. Laurinha tá na escola, gente. Por isso que não veio. Tchau. Essa eu vou tirar na... Essa eu vou tirar só quando sair. Não aguento mais tirar peixe dentro da água, não, gente. Não aguento não, não aguento não, não aguento não. Bora, bora, bora. Pessoal, ali, ó. O Mazinho não sabia que eu tava pescando hoje, não. Ele tá ali, ó. Aquele de camisa verde ali, ó. Meu primo. Vou tentar chegar aqui quietinho, sem ele me ver, fazer uma surpresa pra ele. Aí, pessoal, olha aí, pessoal. Cheguei pertinho. Vai ver quem tá achando aquele carinho, hein. Tá ótimo, né? Vem ficaria, show! E aí, mano? Aqui, galera. Aqui, galera. Pessoal, que eu não ia achar, mano. Meu primo. E aí, cara? Aí, o Liliane lá de baixo. Aí, ele ali. Fala aí, meu amigo. Obrigado aí por ajudar na surpresa. Fala, meu amigo. Beleza? Tamo junto. Aí, galera. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aí, ó. Tamo junto. Cadê o Vitão? Não, tá estudando hoje. Vitão tá estudando. Aí, galera. Show de bola. Surpresa feita. Tamo junto, aí. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.